O PCdoB está regozijado com a retirada do nome do deputado Daniel Almeida desta lista de investigação da Lava Jato. Isso se constituía em uma profunda injustiça. E desde a primeira hora, o nosso partido, a sua direção nacional e estadual na Bahia e a nossa bancada deram integral palavra de confiança a Daniel. Portanto, como líder do PCdoB, venho abraçar Daniel, dizer que a mão pesada da injustiça saiu da sua cabeça e que isso, para nós, é algo muito importante, porque reafirma a sua história, reafirma a sua contribuição com o partido e reafirma a sua retidão. Daniel Almeida nos representa.